A segunda quinzena de maio começa com áreas de instabilidade avançando um pouco mais pela região. Algumas áreas da região centro-oeste já não recebem pancadas de chuva há pelo menos 30 dias. Então, por conta disso, é que a estiagem vem prejudicando bastante o crescimento dos pastos da região centro-oeste. Os índices de umidade do solo nessas áreas em amarelo ficam baixos, em torno de 10% apenas. Para os próximos dias, tem previsão de chuva avançando. É uma frente fria que avança pela costa do país e espalha instabilidades em grande parte da região centro-oeste. A chuva não deve vir de maneira tão volumosa, mas mesmo assim já é um cenário um pouco mais otimista após um período de tempo mais seco na região. O volume de água deve ficar em torno de 15 milímetros entre o Mato Grosso do Sul e também a faixa oeste do Mato Grosso. Nas demais áreas, chuva fraca e mal distribuída, até pelo menos dia 21 de maio. A partir do dia 22, o tempo seco volta a predominar na região. Isso é porque a frente fria agora se afasta e uma massa de ar mais seco passa a avançar por grande parte do centro-sul do país. E não é diferente na região centro-oeste. Então, o sol volta a brilhar forte no decorrer do período do dia 22 até o dia 26 de maio, mais uma vez com um período de tempo bastante seco. Durante o terceiro período, entre os dias 27 e 31, novas áreas de instabilidade conseguem avançar apenas pelo Mato Grosso do Sul. Então, o cenário volta a ficar um pouco mais otimista para os pastos da região que já vinham sendo prejudicados por conta do predomínio de tempo mais seco. Mas entre Mato Grosso e Goiás, mais um período de tempo bastante seco e ensolarado. Então, durante as próximas semanas, tem risco para pancadas de chuva conseguir avançar um pouco mais pela região agora ao longo dos próximos dias. A partir da próxima semana, o tempo firme volta a predominar na região. Mas mesmo com essas áreas de instabilidade avançando, o cenário é mais otimista para o setor da pecuária na região centro-oeste. Mato Grosso e Goiás